Bom, gente, bora falar um pouquinho mais dessa próxima rodada do Campeonato Gaúcho, que está chegando, é a quarta para vocês não se perderem, né? Porque é jogo, fim de semana, meio de semana, vamos colocar aí na... Agora, gente, Guarani e Inter é o único jogo aí, é o jogo, aliás, que abre a rodada, que é, acontece ali naquele horáriozinho um pouquinho mais cedo, de seis e meia da tarde, e os colorados têm o desafio de continuar com a melhor defesa do gauchão. É isso, o Inter não levou nem um gol até aqui no Campeonato, e tem mais, há 36 anos não tinha um começo de temporada com uma sequência dessas, sem ser vazado. Isso desde 1988 não acontecia. O técnico Eduardo Cudê já disse que vai revezar a equipe para rodar o elenco, mas uma certeza... E se o Grêmio está revezando jogadores em algumas posições, em outras, não abre mão de alguns caras, viu? Estou falando dessa dupla aqui, Vila Sante e Reinaldo, eles estiveram em campo, gente, nos três jogos do Grêmio até aqui no Gauchão, e foram os únicos que jogaram os 90 minutos também. Mas por que essa dupla está tão em evidência, né? Será que tem muita moral com o treinador? Será que falta peça de reposição? Bom, a gente pode dizer que é um pouquinho de cada coisa. Para a lateral esquerda, são com o Vila Sante. Para a lateral esquerda, são com o Vila Sante. Para a lateral esquerda, são com o Vila Sante. Para a lateral esquerda, são com o Vila Sante. Para a lateral esquerda, são com o Vila Sante. Para a lateral esquerda, são com o Vila Sante. Para a lateral esquerda, são com o Vila Sante. Para a lateral esquerda, são com o Vila Sante. Para a lateral esquerda, são com o Vila Sante.